Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês. Aqui quem tá falando é o apicultor Leandro Pet. Sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos hoje aqui na Praia Azul, né, Moura? Isso. Americana. Vamos fazer o que hoje, Moura? Deixa com você. Ó, aqui é uma chacra de um amigo do cidadão aqui, o senhor Leandro Pet. E ele presta uma assessoria ao amigo dele aí. Hoje é amigo meu que eu acabei de conhecê-lo. Nós vamos fazer um resgate e dois manejos. Sim. Beleza? Beleza. Vamos tocar o barco e daqui a pouco nós mostramos. Daqui a pouco lá de baixo nós mostramos o vídeo de novo. Beleza. Olha aí, abelhudos, o Moura apanhando do fumigador hoje. Ah, vai acender você, Paulo. Cadê o fumaça? Você quer álcool? Tem álcool? Arruma um pouquinho que o capim tá verde, molhado. O capim tá úmido e aqui ó, o sabugo tem só sabugo aqui, a maravalha acabou. Esse aqui é o Rodolfo, tamo aqui na chacra dele né Rodolfo? Ó, vamos fazer um servicinho hoje. Agradecer a presença dos mestres aqui. Ah, nós que fica lisonjeado aí. E a gente vai fazer o serviço aqui hoje pro Rodolfo, tem um resgate como o Moura já falou ali, dois manejos. E o Rodolfo tá equipado aqui ó, olha com o que que ele tá ó. Olha lá ó, SR Apicultura. Macacão, SR Prêmio. Eu tô do mestre aqui ó. Olha, ó, os dois últimos palitos. Eu tenho aí, fica tranquilo. Tem ali o bimbo dentro da Kombi também. E vamos lá, vamos acender aqui e já nós estamos descendo lá pra baixo, que é lá pra baixo que eles estão lá. Não nasceu. Beleza? Depois de duas horas. Depois de duas horas aí ó. Mamarildo, ó. Seu fela da mãe. Vê se caba logo esse trem aí, pô. Ó, assume seu posto, bicho. É, a função do mamarildo aqui ó. É. É acender o fumigador. É o que o Mário gosta de fazer. Nossa. Não, mas ele gosta também de queimar o macacão da gente. Também. Que é o moço aqui na perna. É, esse aí tá bom, é. Deixa agora o sabu. É, o sabu aqui, a hora que ele pegar fogo aqui, rapaz, vira um. Aí o sabu, véi. Tem bastante, só que a maravala acabou, né, Moura? Acabou. Vai precisar desse aqui então? Não, vou deixar ele aqui. Deixa, deixa, mas pega, Moura. Pôr aqui ó, pra nós pôr lá. Ih, mas agora o bicho tá... Agora vai. Vai, deixou. Tá frio, úmido. Agora eu vou botar ele aqui. Nós vamos começar com o resgate, ó. Vem daqui ó, Leandro, que daqui você mostra bem o chão, né? Ó daqui ó. Eu tô sem minha máscara e sem minha mulher aí. Tá todo mititoso, né? Olha lá. Nós já rodearam aqui. Vou lá pegar o machado e nós já voltamos. Mas essas aqui não ferrou não, viu, Leandro? É, né? Elas são ensinadinhas igual a do Marquinho. Igual a do Marquinho? Marquinho passou por aqui? Olha, rapaz, como que tá chegando. Ó, o Moura já tá armado com a peixeira ali. De fazer resgate de pneu. Ó, ó como tá bonito, hein, Chama? Bastante abelha, tem mel. E vamos trabalhar, né? Olha lá. Olha o tipo de resgate, viu, Leandro? O de Raiano, oi. Aqui é um tipo de resgate que é uma incógnita... Sim. A achar rainha. É, porque olha a galera que ela tem pra se esconder. É duro, é duro. Mas vamos fazer o melhor aí, né? Vamos. Olha como que tá o enxame, ó. Olha o que eu falo, ó. Né, Moura? É. Olha a caieira de pau pra ela se esconder. A caieira aí, ó. Isso aqui é duro. Isso aqui é duro. Mas vamos lá. Vamos lá. Pega na sorte aqui. Assim é duro. É pior que muro. Aí. Vai, solta. Calçou? Não. Olha aí, abelhudos. Aqui, agora sim. Abrimos aqui, ó. Óbvio, ó. Como que tá, ó. Agora começou a aparecer os quadros de cria lá. Você viu onde eu deixei a faca aí, Leandro? É, faca, viu? Eu não vi, não. Tem que pintar ela de vermelho, viu? Aqui. Achou? Achei. Tem que pintar ela de vermelho. Agora eu vou pro meu posto ali, que vai começar a sair as cria ali. Ó o que você vai falar. Eu tô pronto aqui, ó. Tá pronto? Já tô pronto. Então deixa eu só soltar a cria lá na ponta, ó. Só começar a fazer assim. Ó quanta cria nova ali, ó. Bateu só, dá pra ver certinho. Dá pra ver no... Só que na câmera não vê. Não, aqui, ó. Ela? Ó aqui também. A gente tem que ir a nossa. Vai, neném. Solta daí, vai. O pessoal tá por uma... Por um fio. Rapaz, ela achou um louco bom aí, né? Aí saiu. Olha que favão bonito, ó. Ó. Tá filmando, parceiro? Tô. Ó. Olha que favão bonito, ó. Bora. Ah? Vai com a barbada? Ó. Ó o linguão, ó. Toma, parceiro. Esse é todo seu. Pode pôr aí. Ele tá assim pra... Tá. Põe a cabeça do... Desse negócio virado pra lá. Que assim eu fico mais... Isso. Ó. Aqui na... Aqui na ponta, ó. Ajusta pra não perder. Tranquilo. Ou você... Se vira, doido. Você pegou já. Ó. Esse aqui também, ó. É, eu deixei aí pra montar um... Isso aqui é alimento. Um melhor. Vamos desprezar ele agora, não. Foi esperança. Mostra aí, Moura. Deixa eu só levantar. Olha o quadro bonitão aí. Ó aqui, ó. Segundo quadro. Bonito, hein? Ele cresce assim, meio desordenado, porque tá entre as raízes da árvore. Ó o outro lado, ó. Lembra o mapa do Brasil, Moura? Olha, eu coloquei ele assim, em forma de linguão, ó. Me lembrou o mapa do Brasil. É isso aí. Beleza? Olha lá, vamos continuar aqui, ó. Parceiro, é seu aí. Se vira, dá teus pulos. Pode deixar. Eu vou parar de filmar aí e começar a ajeitar aqui. Tem mais um bonitão aqui, viu? Tem, né? Olha lá. Eu queria que tivesse uns par dele bonitão. Não era só dois, três, não. E resgate de árvore, esse aqui tá sendo... É isso aí. Os quadros a gente já fez a montagem. Tinha bastante mel, deu três quadros de cria, ó. Mas é uns quadros bonitos de cria, viu? Né, Moura? Por favor. Olha lá. Agora a incógnita é a charra aí. Leandro, eu tô pensando em pôr a caixa ali de baixo. Ali, né? E dar uma batida nesse pouco. Também acho. A rainha deve estar aqui dentro desse jogo de pau. Vamos tentar isso. Jogar aqui pra ver. Fazer isso aí vem tudo pra cá, né? Vamos ver se não é farle. Colocamos o tronco em cima da caixa, olha lá. Não tem outro jeito. Tem muito lugar pra rainha esconder, ó. Tem bastante abelha no chão. Tá caindo uma abelha aqui igual a cachoeira, ó. É. Olha lá. Pode deixar o tronco aí agora. Vai tirar ele pra fora? Aqui tem muito abelha. Bate uma fumaça aqui, ó. Olha o fumegador aí. Passa aí atrás de você. Cadê o fumegador? Tá atrás de você, ó. Tó. Bate ali. Cê sacoalha a cabeça de vocês aí que tá de abelha até o boné. Ah, tem bastante. Olha lá. Peraí, peraí. Rodolfo, peraí. Já, já vai dar outra juntada, eu vou bater de novo. Olha lá. É duro esses resgates em madeira, Rodolfo. Por causa disso. É. Não, nenhum resgate é fácil também, né? Tem uns mais complicados, mas fácil, fácil nenhum tem. Aquele dos pneus de segunda foi... Aquele nós nem filmou. Foi covardia. Fizemos, eu acho que em uma hora, dois. Nem isso. Meia hora. Meia hora. É. Dois resgates. Oi, oi. Deixa eu só abrir um pouco aqui. Pra mim tirar umas câmeras que tem aqui, ó. Pra poder não se esconder. Não é alface, né, Rodolfo? Não. Alface é só... Só na horta. Alface. Olha lá. Nas hortas. Só nas hortas. Olha. Ô, Marildo, ó. Perdeu sua função ou não? Olha aí, ó. Olha lá. Aí, Marildo. Ó, cadê eu? Ó, essas abelhas tá aqui, ó. Nós vamos forçar elas a entrar. Nos parceiros. Aqui, ó. E aqui, ó. Nos parceiros tá fazendo remodiase. Olha lá. Dois credos. Mas fazia o quê? Tá entregue na mão do nosso senhor. Devagarzinho, nós toca boiado. É, você tá estreando o macacão hoje, Rodolfo? Não, não. Porque, ó. Nós gostaram do seu capacete, hein? É. É que tá doce aí, por isso. Olha lá. Aqui no mato já entraram todas. E aqui, ó. Ainda tem um pouco. Viu? Eu vou vir daqui pra lá. É. Pera aí. Ó. Era um pouquinho. Eu vou vir daqui pra lá. Tira umas cascas aqui pro bicho. Tá? Pode também. Vou aqui. É, se for do outro lado, ela vai varar pra cá o fumaça. Exato. Deixa eu tirar a planta aqui pro bicho embaixo. Aqui em cima. Tá lá. Um pauzinho ali, né? Fazendo um ponto. Deixa eu... Deixa eu achar. Deixa eu ver. Pera aí. Ó, tá pôr. E aí ia pôr um pauzinho. Pera aí. Tem aí? Ah. Fazer a pontinha do rio que cai. Aí. Fazer um elo de ligação ali. Ó lá. Já tão subindo. E tirar um dia que vem, elas escondem. Essas cascas secas. Elas escondem embaixo. Ah, ah. E aqui tem, mas não tem muito não. Agora já já elas vão. Já entrou. Deixa eu bater aqui pra lá, ó. O vaqueiro toca a boiada no curral, Rodolfo. É. E o apicultor? E aí. Ela vem aqui, ó. E não pode ser assim, ó. É, devagarzinho. Não pode ser no... Na manha. Só no... Na casquinha. O apicultor toca as abelhas na caixa. Mas fala. Ei, ei. Que nem vaqueiro ou não, amor? Oxê. Mas não obedece. Vai, menino. Vamos, menino. Essa vai, vai. Dá uma tapinha na bunda. É. Faz assim, ó. Ei, ei, ei. Bora. Vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. Já chamo de bem. Quanto é a do rapariga, meu. Ganharam uma casa nova, né, Rodolfo? Ih, ó. Saiu desse topo, velho. É. Tava numa casa que já tava com risco de ser interditada. É, senhor. João Mileto. Ô, ô. Ô, João Mileto. Ó aqui, ó. Se você vir aqui, você interdita a moradia dessas abelhas. Falou? É. Defesa civil vem aqui e pronto. Mas agora ganharam uma nova. Viu, Léo? Olha lá, abelhudos. Ó as abelhas correndo tudo pra caixa pra entrar, ó. Ó lá no canto. Tá vendo, amor? Tô. Ó. Olha lá. Tem essa aí, parceiro. Faz mais uma ponte. Deixa eu fazer uma ponte do rio que cai aqui. Olha lá que bonito. E já entrou bastante, ó. Já não tem muita abelha pra fora, Marmo. Pega lá. Pega a cabeça. Show de bola. Olha como a caixa tá ficando cheia. Show de bola. Bom. Vamos pra próxima? Vamos deixar ela um pouco. Pode tirar esse daqui? Dá isso aqui. Não, pode. Agora, abelhudos. A gente finalizou aqui. Elas tão entrando na caixa. A gente vai deixar aqui. E a gente vai pra uma caixa ali embaixo que entrou. Isso. Que não tem quadro. Né, Rodolfo? Eu tenho uns três ou quatro. E a gente vai ver o que vai fazer lá. A bagunça que tá lá. Ver a bagunça e arrumar. E depois tem uma caixa ali que tem umas duas melgueiras. É duas? Melgueira ou três? Tá com duas. Duas? Vamos ver se tem mel e a gente colhe. Beleza? Vamos lá. Ó, abelhudos. Essa aqui é a caixa que a gente vai fazer uma revisão nela. Por quê? Essa caixa só tem dois quadrinhos. E tava armada aqui. Não tinha abelha. Aí entrou. Agora a gente vai ter que arrumar os quadrinhos nela. Pra ela ficar em ordem. E ali, ó. Na frente, ó. Tem a outra. Que tá com duas melgueiras. Aquela a gente vai fazer colheita se tiver mel. E se não tiver, tirar as melgueiras. Mas vamos ver. Às vezes tem quadra, né? Dá o saca quadro pra mim. Aí, amor. Não. Eu quero o... Ah, o varão de Kombi? Aqui tá só. Então quando você for pedir, fala varão. Viu? Fala varão de Kombi. Sinto muito, viu, meninas? Tem que tirar. Seus dias tão contados aqui. Vou bater uma fumacinha aqui. Vamos ver como que tá. Só um minutinho. Que tá. Como que tá aquele pau lá? Vai lá que dá uma batidinha aqui pra ver. Ele encaixa pra não abrir o... Deixa a hora que tirar, amor. Eu ponho aqui. É, também. Pera aí. Assim, ó. É. Pelo menos no... Esse aqui com certeza é daqui, ó. Que eu achei o lado, ó. É. Tá, ele tá assim. Eu ponho aqui. Vou lá no fundo. Vai lá. Tá lacrado? Tá lá. Vamos dar uma anada que tá na tampa? Lacrado que não paga na... Tá na tampa? Tá. Ah, pelo peso. Hum, aí a droga. Aí a... Ixi. Tá, peraí, peraí. Aí. Deixa eu pôr aqui de lado. Tem três pavos só. Beleza. Vou bater uma fumacinha aqui dentro. Só pra avisar que nós chegamos. Tem quatro pra pôr. Olha aí. Ah. Olha lá. Mas tem aqui, né? Elas fez um... Tem claveção. Agora pode bater uma fumaça boa aqui. Porque essas aqui já tão mais... Deixa eu dar uma fixada ali, ó. Aqui fica fácil pra gente ir tirando, ó. Lera. Cria. É, aqui é cria. Tá aqui, ó. Eu sou bom armado. Desarmado parece que vira uma... Segura a tampa. Ó, esse aqui se eu pôr mel, ó. É uma tampa nessa, você viu, né? Bater uma fumacinha? É mel. Mas pode pôr, né? Tá. Vamos ajetar como não tem cera, amor. Deixa eu aproveitar aí. Bate as abelhas só. Vamos achar a rainha, parceiro? Vamos. A rainha com certeza não tá aí. Com cerveja, não com certeza. Tá bom, deixa ela aqui. Agora, ó, o que é que é cria. Você vai olhando esse lado, né? Não, não tem cria. Olha esse aqui, viu? Tá. Aí, ó. Olha que favo bonito. Olha o tamanho dos favos. Olha que linhagem. Bonito, né? Ó, a rainha que tá... Em dia pausa, no mínimo. Porque tá bem pouquinho, ó. Bem pouquinho a cria. Mas tá bom. Show de bola. Bora lá? Bora. Fazer a adequação aí. Esse aqui, tamo finalizando por aqui, ó. Último quadro. Último quadro. Agora é só pôr, bater uma fumaça e fechar a caixa e tá pronto isso aí, Rodolfo. É que beleza. Agora a gente vai pro último. Profissional é profissional, né? Olha, a gente tenta chegar um pouco perto do profissional, né? Quer por quadro vazio? Não, não, não. Senão ela bagunça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem um vazio aí? Tem. Então me dá ele aí que eu coloco ele aqui nessa beirada. Retornamos aqui pra ver. Mas já entrou quase tudo, né, amor? Olha lá. Já, já tá em baseio demais. Ó, tá entrando bem lá dentro, ó. Olha lá, ó. Eu tô vendo, ó. Dá uma olhada aí, vai. Vê? Fica olhando. Ó. Olha elas entrando lá. Olha lá, ó. Ó. Ó como elas correm. Ó que coisa maravilhosa, ó. Isso aqui é a rainha. Já tá lá. 99% rainha tá aí dentro, tá? Vamos ver se tem mel e colher. Deixa eu perguntar pro senhor. Isso aqui é o quê? Ah, porque aqui é o seguinte, tá pregado. Ah, tá. Isso aqui era pequeno, então eu fiz isso pra poder... Beleza. Dá o tamanho. Não é uma planta. Não, é uma planta. Cuidado com o fomegador, não. Porque é na fora, viu? 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 Mas se nós tirasse a mel e deixasse aberta. Não, só vou esforçar. É chenco isso aí? Ah não, essa aqui não tem nada. Não tem nada. Nossa. Só se tiver na de baixo. Enfim, dois, três, quatro, cinco, tchau. Quero, sra, quatro, seis, quatro, seis, quatro, cinco, seis, quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis, 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 seis. Não tem, né? Não tem. Fizemos a retirada de uma melgueira, né, Moura? Deixa eu pecar. Não, não, não. Tem mel na melgueira, mas ainda tá verde, não tá maduro. Entendeu? Porque se a gente tira ali Vai descolar E o andamento do enxame tá bom Que besteira você ficar Mexendo E aqui tiramos essa melgueira Que ela tá vazia Deixamos só com uma ali O enxame tá bravo Não, é só isso né Finalizamos o serviço aqui né Rodolfo Olha lá Graças a Deus né Isso, fizemos Isso, agora nós vamos Olha lá, já terminamos Agora esperar Esperar uns dias firmar Depois a gente faz a mudança Aí aquela lá não tinha mel Tem mel, mas ainda não tá maduro Pra colheita, vamos aguardar E a de baixo nós já arrumamos também Agora nós vamos embora Né Beleza Você acha que acabou? Não Bora pro terceiro Lá no zoológico americano Beleza? Vamos caminhando aí Lá nós Devagar e sempre Devagar e sempre Levar a carriola aqui Terminamos Rodolfo, proprietário da chaca Certo Rodolfo? Agradecer né Colaboração e empenho de vocês Obrigado E que infelizmente deu Tudo certo É isso aí Nós não tiramos o macacão Porque as meninas Tá aqui Né amor E agora? Senhor Rodolfo Espero que A gente tenha Sucesso Num resgate A gente espera Pela mínima experiência Que a gente tem Que a gente é um aluninho ainda De uns camaradas Que tem aqui em Americana Nós somos alunos Certo Agora a Americana Tá cheia de professora experiente Não é nosso caso Mas Aquilo que a gente faz A gente entrega na mão de Deus Tá entregue Se quiser Ficar Fica Se não quiser Deus que manda Mas vai ficar É um lar muito Abençoado Abençoado aí Sim Beleza? Parceiro Vamos pro quarto Pessoas que gostam Dos bichinhos É isso aí Vamos ter que proteger Né? É isso Bora Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Já sabe né? Deixa aquele like pra nós Um comentário aqui embaixo Que nos ajuda muito no canal Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho E Tudo é bom Pra vocês